Também na 116, uma batida entre um caminhão baú e uma carreta baú. É, olha lá, aconteceu próximo à Vila do Cirilo, é ali em Hapim, né? No início da noite dessa terça-feira. Graças a Deus não houve feridos, né? Mas o motorista do caminhão com placas de Hapim, ele fugiu do local após o acidente. Olha que curioso. Não pode, né? Segundo o Código do Trânsito Brasileiro, tem que ficar no local do acidente, né? É, para avisar as autoridades, prestar socorro caso haja alguém ferido. Os dois veículos tiveram a frente danificado, como a gente vê. É, só danos materiais, né? O curioso da ocorrência, que acabou virando notícia, é o fato de ele ter saído do local, né? Equipes da Eco Rio Minas e da Polícia Andoviária Federal estiveram no local. Bom falar da Eco Rio Minas aí, porque eu falei das intervenções que estão sendo feitas na 116, sentido Caratinga. Tem muito a ver com a concessionária, né? Que agora é responsável por administrar esse trecho da 116 aqui, até Governador Valadares, né? A gente torce para que essas intervenções alcancem a nossa sonhada segunda ponte, ou duplicação da ponte de São Raimundo e também duplicação da rodovia. Ah, mas vai ter pedágio, Nicolamé. Depois a gente discute essas coisas, vamos primeiro parar com essa matança. Ah, mas como é que vai fazer? Você vai ficar sem notícia no balanço geral. Fica o nada, a gente começa a falar de coisa boa. Começa a falar que as pessoas estão viajando mais para as férias, estão comprando mais veículos, estão abastecendo mais. As pessoas estão vendendo mais coisas na beirada das estradas, sem risco. É, vão falar um monte de coisa. É, tem coisa boa para falar nesse mundo. Misericórdia, viu? 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 Obrigado.